Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, eu sou o Alex Costa e o boletim Tempo desta segunda-feira está no ar. Pelo menos 15 detentos morreram ontem durante um motim no complexo penitenciário Anísio Jobim. Todos respondiam pelo crime de tráfico de drogas. Em coletiva imprensa, a Secretaria de Segurança Pública reconheceu a atuação das facções criminosas que comandam o tráfico de dentro das penitenciárias do Estado. A movimentação policial foi intensa. Do lado de fora, familiares estavam em desespero. Eu ia entregar minhas coisas para ele lá e quando eu vi estava todo mundo voltando, correndo lá de dentro e eles pedindo para a gente sair, para a gente não entrar. E já estava todo mundo voltando. O motim foi por volta de meio dia durante a visita de familiares. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, os homicídios entre os presos do regime fechado começaram com uma possível briga de facções criminosas em dois pavilhões. O reforço policial também foi feito pelo alto. No helicóptero, estavam atiradores da polícia, o que desagradou os familiares. Segundo esta mulher, que não quis mostrar o rosto, os agentes atiraram contra os detentos. Com o helicóptero, eles estavam atirando? Estavam, não é esse helicóptero. Como que eles estavam? Rajada, rajada. Sem notícias, os parentes dos presos fizeram um protesto que fechou os dois lados da rodovia. Até viaturas da polícia tiveram dificuldades para passar. Foi preciso chamar o batalhão de choque. A rodovia foi liberada quase uma hora depois. Este vídeo, que mostra detentos fugindo de celas para não serem mortos, chegou a viralizar na internet. Mas, segundo as autoridades, as imagens são de 2017. Durante um motim que deixou 56 mortos no mesmo presídio. Na rebelião de hoje, foram registradas pelo menos 15 mortes. Essas mortes, algumas delas ocorreram através de asfixia. E outras mortes aconteceram por perfurações oriundas pelo uso de estoque, nesse caso, feito com escova de dente. O secretário ainda informou que os policiais em helicópteros não atiraram contra os detentos. Segundo ele, foram disparos apenas de tiros de contenção. Nenhum agente ou familiar ficou ferido. Nunca havia tido mortes. Isso é uma regra no crime. Você não mata quando tem visita. Não existe isso. Então, isso foi a primeira vez que aconteceu no Amazonas. É um fato incomum. O outro dado, alguns internos morreram dentro da cela, com a cela trancada. A polícia abriu uma investigação e disse que vai analisar as imagens das câmeras de vigilância. Por medida de segurança, as visitas estão temporariamente suspensas. Muito grave esse caso. E os familiares de alguns dos detentos mortos durante o motim foram ao Instituto de Medicina Legal para a liberação dos corpos. Quem está lá agora no IML é a May Chapiama, que vai trazer mais informações para a gente. Bom dia, May. Quantos corpos já foram liberados? Bom dia, Alexi. Bom dia a todos que estão acompanhando o Boletim Tempo. Apenas um corpo foi liberado nessa madrugada, que foi do Pedro Paulo Lima Xavier, de 25 anos. Alguns familiares já estão aqui no IML aguardando a liberação dos corpos. Mas quem vai dar mais detalhes sobre essa liberação é a diretora do Instituto Médico Legal, Samia Lima. A partir de que horas vai começar, Samia, essa liberação? Vamos começar a liberar um corpo agora. E só estamos terminando de fazer alguns laudos de identificação, que é o Instituto de Identificação que está fazendo esses laudos. E conforme eles forem passando os laudos para a gente, a gente já vai liberando os corpos. A intenção é que ao longo do dia nós liberemos bastantes corpos. Não tenho como dar certeza que todos os corpos serão liberados hoje. Mas muitos corpos, se Deus quiser, nós conseguimos liberar esse dia, durante o dia. No caso, vocês estão tendo alguma dificuldade para a liberação? Não, porque nós precisamos fazer um laudo de comparação papiloscópica. Nós fizemos a coleta dos corpos que estão aqui. Estamos comparando com a ficha de identificação civil, que é a ficha que é gerada no momento que a pessoa emite o RG. Então, o Instituto de Identificação está fazendo essas comparações e está realmente confirmando a identidade das vítimas que estão aqui. E conforme eles vão emitindo esses laudos, nós vamos liberando os corpos. No caso, Samia, como é que está a estrutura do IML durante esse trabalho? Está tudo tranquilo. Nós temos poucas gavetas disponíveis, mas os corpos ao longo do dia vão ser liberados. Então, está tudo tranquilo. Os peritos fizeram um trabalho maravilhoso ontem. Tiveram peritos que saíram duas horas da manhã. Os peritos da identificação civil. Nós também temos os peritos do plantão, que finalizaram as necrópsias aproximadamente 11 horas da noite. E agora, o restante é só fazer a identificação mesmo. O trabalho do IML já foi realizado. Agora, é só realmente liberar os corpos, dependendo da identificação. Ok, Samia, muito obrigada pelas informações. Essa foi a Samia Leite, diretora aqui do Instituto Médico Legal. E nós vamos continuar acompanhando essa liberação. E todas as informações nós vamos trazer durante as nossas programações. Alex, eu volto com você. Ok, Misha Piamo. Muito obrigado pelas informações. Então, continuaremos atualizando esse caso. Mudando de assunto, na madrugada deste domingo, um terremoto com magnitude 8 graus na escala Richter assustou os moradores da cidade de Iquitos, no Peru. O fenômeno também foi sentido aqui em Manaus. Em alguns municípios do norte do Amazonas, moradores registraram esses tremores. Amazonenses registraram o momento em que objetos balançavam e se moviam. O terremoto foi no Alto Amazonas do Peru e chegou a magnitude de 7,5 graus. Parte da região do norte do Brasil e de toda a Colômbia sentiu a intensidade do tremor. Por meio do Twitter, o Instituto Geofísico do Peru informou que no Alto Amazonas peruano foi registrado um tremor com magnitude de 7,5 graus a cerca de 70 quilômetros a sudeste do distrito de Lagunas e a uma profundidade de 141 quilômetros. Um boletim preliminar do Serviço Geológico Colombiano informou que o tremor no Peru foi às 2 horas e 40 minutos, 4h40 no horário de Brasília. Pelo menos 11 prédios em Manaus foram vistoriados pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Segundo o coordenador de comunicação do Corpo de Bombeiros, o tremor foi de abalo leve e não pôs em risco os edifícios. Nós direcionamos em torno de 4 viaturas para diversos bairros, dentre eles a Ponta Negra, Cidade Nova, Parque 10, entre outros. E cada equipe que vistoriou, vistoriou os apartamentos e as estruturas das edificações. E verificou que não havia nenhum tipo de rachadura, nem fissura em nenhum desses edifícios. Este telespectador, que mora no 15º andar de um prédio na zona centro-sul de Manaus, disse que o susto foi grande. Ele, a família e muitos moradores do prédio tentaram sair às pressas. A gente conseguiu descer, fomos para o térreo, peguei o carro, coloquei eles dentro do carro. Foi quando a gente viu que também vários moradores já estavam descendo, desesperados, muita gente chegando no carro, ficando no meio da rua aqui na frente do prédio. Manaus, Tabatinga, Fonte Boa e Atalaia do Norte foram os locais no norte do país que registraram a presença do tremor. Um susto. Agora são 10 horas e 8 minutos e você vai ver no próximo bloco. Comércio reage com expectativa para o Dia dos Namorados. É já já. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto